60 novos caminhões, varredeiras mecânicas, pás mecânicas e carregadeiras vão ser usados no serviço de limpeza urbana da capital. E o consórcio QC Ambiental vai realizar 4 serviços. Coleta de lixo domiciliar, coleta seletiva, remoção de entulhos e varrição mecanizada, que vai ser realizada durante a noite e a madrugada. É um equipamento que pode varrer mais de 800 km por dia em toda a cidade, quando estiver 100% do contrato já dos maquinários atuando na cidade de Goiânia. E com o apoio da população e também da SMM para que os carros que fiquem estacionados nos cantos de rua, beirando ao meio fio, é importante que os carros não estejam nesse dia. Então, os dias e horários em que a varrição mecanizada estará passando pelas ruas de Goiânia, o cidadão estará sendo anunciado, estará tomando esse conhecimento. 800 pessoas devem ser contratadas para realizarem os serviços. Os trabalhos vão ser integralmente feitos pela empresa contratada a partir de 24 de junho. Até lá, a prefeitura ainda realiza metade do serviço. Depois disso, a Comurg segue fazendo a varrição manual de ruas, capinagem, obras e manutenção de praças. Os coletores serão 51% da empresa do consórcio de Pajim. Os demais coletores de outras rotas estarão continuando, continuarão prestando serviço à cidade de Goiânia para que nós possamos manter todos os quatro cantos de Goiânia limpos. Os servidores da Comurg serão tratados com muito cuidado e com muita atenção. Não significa que os servidores da Comurg estarão sendo dispensados, não estarão sendo relocados, claro, com conversas jurídicas e apoios jurídicos para que não tenhamos problemas lá adiante. O contrato com o consórcio QC Ambiental foi assinado em março e vai custar 470 milhões de reais por 24 meses. A contratação segue a uma exigência do Ministério Público do Estado de Goiás para que o problema de coleta de lixo domiciliar fosse resolvido aqui na capital. Os trabalhos realizados pela empresa contratada começam nesta semana. A Comung continua com o seu cronograma. O que vai acontecer é que esse cronograma com certeza andará mais rápido, conforme a empresa de praças, cuidado com praças, a reforma de unidades, como também a questão de harmonização acompanhada com a AMA, são vários serviços que a Comung continua prestando à cidade de Goiás. E com certeza com muito mais eficiência, porque teremos muito mais servidores à disposição da Comung para continuar esse trabalho e mostrar à cidade que nós estamos realmente assumindo esse compromisso de manter a cidade limpa.